Então, nós sabemos que muitos bairros tem água, nós sabemos a situação do rio e desde a tarde nós começamos a acolher aqui na Catedral. Nesse momento tem mais de 60 pessoas aqui que vão passar a noite e nós estamos acolhendo mais pessoas, elas estão chegando. Até porque a previsão do tempo é que chova de madrugada, quem sabe aumente um pouquinho o rio e talvez acolhamos mais pessoas hoje aqui. Então, nesse momento, nós estamos oferecendo comida para todos, temos comida, temos colchão, temos roupa, temos água. Claro, não é o maior conforto do mundo, mas seguramente aqui elas têm um abrigo e tem aquilo que necessitam para as próximas horas. E estamos prontos também para acolhermos mais pessoas, seja hoje à noite, ou de madrugada, ou amanhã cedo. Nós estamos com muitos voluntários da paróquia aqui servindo e também temos comida e espaço para acolhermos mais pessoas se necessário. Em relação às doações, padre, hoje vocês estão precisando de alguma coisa? Quem quiser, que está nos assistindo, pode ajudar com algo aqui para auxiliar essas famílias? Então, nesse momento nós temos bastante comida aqui, não há mais necessidade de trazer comida. O que nós necessitamos são colchões. Então, quem tem um colchão ou alguma roupa de cama, uma coberta, um travesseiro, isso ainda nós não temos aquilo que precisamos para esta noite. Mas comida, graças a Deus, nós temos o suficiente e não há necessidade mais de trazer, por mais que recebamos mais pessoas, mas nós temos um bom número de comida já aqui, uma quantidade razoável. Então, quem quiser, que precisar, pode chegar até aqui na Catedral que vai ser atendido? Pode. Inclusive, nós lembramos que de madrugada, podem vir de madrugada aqui para a Catedral, qualquer horário, as portas estarão abertas, os nossos voluntários já nos programamos 24 horas aqui acolhendo as pessoas e dando assistência necessária. Também, como vocês estão ouvindo, os animais também estão indo para cá, porque as pessoas estão preocupadas com os pets, então acabam trazendo também para a Catedral e temos feito essa acolhida como já fizemos no ano passado, estamos aqui repetindo mais uma vez esse gesto de solidariedade e acolhida em nossa Catedral de Ocesana.